Aqui com o nosso agrônomo ela vai falar a importância da polinização por abelha e manual. Na verdade a gente vai mostrar um pouquinho a diferença. Quando a gente faz a polinização humana, vamos dizer assim, a gente mesmo poliniza, pega de uma forma e coloca na outra, a gente consegue ver a estrutura da semente é muito mais grossa, muito mais cheia. Por quê? Porque a gente usou a quantidade maior de pólen. Então isso muda a característica. Essa aí é por abelha, né? Essa aqui não, essa aqui foi eu que fiz a polinização. A dali, que foi as abelhas que fizeram, a gente já tem uma quantidade muito maior e o desequilíbrio também, tá vendo? Você consegue perceber que a estrutura é muito mais fininha, né? Porque a quantidade de pólen que as abelhas usam é muito menor, já que as abelhas são pequenininhas e elas polinizam várias flores na mesma planta. Então qual é a vantagem por abelha ou por manual? A vantagem com as abelhas é que você não tem esse trabalho, né? Então assim, quando eu não tenho tempo elas estão fazendo isso por mim. Entendi. A desvantagem é que as sementes elas não saem tão cheias, não saem com tanta saúde, vamos dizer assim. Mas elas germinam da mesma forma. A gente já, a gente, a germinação é igual, a gente já teve algumas aqui e a experiência da germinação é a mesma. Ou seja, você colocou as abelhas para trabalhar para você. Exatamente. Então as abelhas não parecem esse conforto, né? Você me surpreendeu. É isso aí. Parabéns, viu? A gente tem essas vantagens. Ali tem uma outra que as abelhas polinizaram que vai dar várias sementes também. Então eu parei de fazer a polinização e deixei os abelhos fazerem isso por mim. Galera, bom dia.